Eu vou cair aqui, eu vou cair aqui Cara, fica na esquerda atrasadão aqui, ó, caindo aqui, ó Quem pegar vai matar ele, ó Na minha frente aqui, dois caros Vai da tua frente não, eu marca pra mim Na direita aqui, ó, peraí Não tinha que marcar agora não Ah, eu vou acertar um morteiro nele, um, dois Se acertar eu vou embora, eu vou dormir, viu Logo avisando Então toma Toma esse chapuletado, ó Vai matar o Norris, ó Caralho, foi certo onde ele tava, véi Foi mesmo? Aham, se ele tivesse lá ainda, ele teria que me matar Passou lá atrás, ele Passou lá atrás, ele Eu vi, aqui não mora Passou pra direita agora Os jogos são dois, tá? Iman, um, dois Há uma outra Não é Eman, um, dois Pra trás, direita, 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 direita Tá na guareitinha aí da frente, Norris Marca, 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 tem um... Vai tocar a tua direita que tá Noi Já ganhei um Boa 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 Ralfei muito ele Tomou no peito de... Passou pra direita Esse cara vai atradar pra carai Tá mano, ele vai querer ficar durando É, ele vai querer pegar o do Goulart Ele vai meter o pé Não, não, tá lá, tá lá Tá cravado na guaritinha Abriu pra finalizar Boa, boa O amigo dele vai vir em costas Não, não, tem um cara que caiu costas Tem um cara que caiu costas aqui Tanto porque ele machucou os amiguinhos Pô, irmão, porque você machucou meu amiguinho Não interessa pra você, palha Pô, aqui é foda, velho Você já quer ver a subida? Caralho, esse bot tá todo azadinho Hoje, câmera Tá pra frente, não Tá pra frentezinho Tem capa ali, tem capa ali, ó Pô, quer fazer um monteiro lá, mano? Carreguei esse monteiro, tem um... Três quilômetros pra tu atirar, pô Pega a mão... Nossa Tá mirando aí, bot Não tem munição, cabeça de pica Tá no chão, mula Olha lá, o cara correndo lá, ó Ah, eles são tudo nos galpãozinhos, nos galpãozinhos, galera Qual galpão, qual galpão que eles são? Na azedícula, na azedícula, olha lá na direita, ó Ah, não, não Coisa que planta lá, verdura É É mais pra... É mais pra esquerda Mais pra direita Caiu, caiu, caiu nele, caiu nele Nossa, quase, velho Nossa, velho Cara, eu acho que ele levou dano, tá? Eu acho que esse cara levou dano, velho Muita no chão Tem cara no 270, galera Tem cara na direita tirando também, velho Sim, sim, esse aí que eu tô falando Eu vou derrubar o da direita, eu vou derrubar o da direita Tem aqui, ó Pá Vai vir muito cara nessa ponte aí, velho Falei que ele ia tomar Falei, falei Falei Bug indo pra praia, lá no abrido do morro Oping Meu amigo Mano, a gente é louco, tá ligado, né? Vamo ficar nessa ponte aqui, todo mundo, todo mundo Bora, bora, bora Essa bala aqui, ó Toma Vocês me deixaram aqui sozinho, cara Na moral, velho Cara, eu tenho muita noção de blood drop, velho É bem aqui, ó Ativei agora, safado Ih Derrabei um lá, velho Morreu 460 metros, carai Fala dele Morreu o primeiro, morreu o primeiro, Neto Que você deu, matou Ah, tá, pode crer, pode crer Pode crer, pode crer Carai Carai, que sentimento é esse, velho Que caralho, Neto Você tá dando muito predict disso hoje, velho Derrubbei dois seguidos, meu Deus Meu Deus Meu Deus, velho Meu amigo Eu vou denunciar Smoke lá no meu ping, ó Dois caras correndo uma briga, ó No... 95 tem Eu vi Deu uma no pé Todos os amigos tão me dando, Neto Cuidado na esquerda, esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Peguei um amigo já na HS também Boa Toma Nossa senhora Ah, o cara da esquerda tá acertando nós aqui, mano Basta sair fora Vou der bom ao cara esse morro aqui, ó Toma Esse cara do morro quer tomar, velho Ele vai tomar na próxima bala esse vagabundo, ó Tomou Tomou Mas não foi cá Carai, não tira a cara não, tá É louco, tá Nossa Tem uma moto vindo, uma moto vindo, ponte Atrapou lá, atrapou lá, atrapou lá Não, tá vindo, tá vindo aqui, tá vindo Não, tá vindo, tá vindo O cara te vai passar Vou mirar a coragem desse cara aí, viu Ele tá de água, esse maluco, velho Outra moto, outra moto Tem uma nerdy Tem uma nerdy 140, 140 Vai passar assim, eu acho Caralho, a moto do cara não veio parar 140, 140, 140, 140 lá, ó Lá onde, pô? Marcado, marcado, Neto Na árvore Ali, ó, fez smoke lá, ó Ah Ele vai querer nadar, ó Já foi, já foi, já foi Boa, boa Ai, tinha cara close aqui, costa Tinha mais cara, tinha mais cara na direita, viu Ai, levei, levei, levei Ele desbloque, desbloque Ai, do 50 Do 50, do 50 É perto, bot Bem perto, bem perto, bem perto Bem perto Bem perto, aqui dos 50 Aí, ó Fez a HE já Te ajuda aqui, galera Eu clico, Neto Só deixa ele clicar Só deixa a família clicar É porque a gente demorou a abrir também Caso o bot cair Ele tá nesse campão de... Ai, o cara atravessou nada aqui ó Toma! Toma! É mesmo esse peixinho aqui, é mesmo esse peixinho aqui Tá vindo na dano? Tá aqui em baixo já Eu lembrei que tinha um cara que tava faltando Deve tá vindo na surdinha né, que ele tava vindo mesmo Vem galera, vem galera Tamo indo, tem que pegar o Vai subir no telhado Pega ele aqui Pega ele aqui Só dei capa nele Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Calma, calma, tem mais Tem mais né Tem que pegar Chegaram, chegaram Peguei nada, cuidado Cara ali ó, cara ali ó, marcado, cuidado Cuidado Deitado aqui no meio do caminho aí né Tô marcado Nossa ele deitou mano, safado Morri Morri Pô Peguei Nossa, cara de capa 3 Peguei todo mundo aqui, foi todo mundo Tem cara aqui pra frente agora Ele tá no meio né Essa casinha do meio aqui ó Meu filho ó Tem três caras ali ó Tô na casinha da esquerda Ai Tô rodando berico, tô rodando berico hein Mano Cuidado aí que tem muito cara tá Não tem só esses caras não tá galera Ficar pra direita também Mas esses caras vão ter tudo que vim pra nós Se liga só, a vantagem toda é nossa Uhum Eu dei uma lá no de guile velho Tem um cara de guile ali ó 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 Eu dei uma nele, dei uma nele Deu uma nele viu Cara vim pra direita aqui ó Vou marcar direita Vou marcar direita Tem um de guile Tá avançando já Derrubei aqui dentro velho Boa Tô marcando a direita aqui Pra os caras não passarem Ah Como essa bala não pegou cara Esse cara tá querendo me dar uma que a outra lá Dei uma no peitinho nele e ele me deu também Feche a quatro, foi fechou? Fechou Fechou Fui, 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 foi, 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 Falta um, falta um só, pô. É verdade, X1 tá aí dentro, tá aí dentro, Neto. Tá dentro, Neto. Aham, aqui é no meio, no meio. Precisada, molecada. Precisada de YouTube ainda. Chama. Vezinha quente, velho. É isso, molecada. Tchau, tchau.